Tem um posto que você para assim, te impressiona, fala, pô, que é do caralho, esse cara aqui é poda. Cara, eu gosto muito, se bem que tá perdendo muito a mão agora, quando a gente pega as redes locais, né? A gente tem várias redes locais aqui, né? Décio impressiona muito, vou sair de bandeira assim, se bem que Décio, lógico, tem a bandeira. Mas Décio, Graal já foi muito forte, tá perdendo muito a mão. Perdeu demais, né? Perdeu demais a mão. Mas é porque, todo o papo que a gente tava tendo sobre neuromarketing, neurociência no geral, né? Os caras, eles estão se perdendo a experiência de consumo, a jornada do cliente. Deixa eu virar meme, cara. Graal virou meme. É isso aí. Tipo assim, ó, pô, vou no Graal, me fudir, né? Ó, vou no Graal, larguei 400 contas. Mano, mas eu vou te falar, a experiência é ruim. Mas é a experiência, é isso, não é o valor, sabe por quê? Eu passei no Graal, numa viagem, e o Pedro tava comigo, pô. Não é o valor, porque quando você recebe um produto bom por um valor alto, você não se decepciona. Você não pode receber um produto ruim quando o valor é alto. Se eu fosse os caras do Graal, eu contratava o Eric Jacquin e o Fogaça. Ó, é caro, mas é o chefe que vai fazer o rango aqui. Modelo de consultoria do Jacquin é melhor. Pode ser simples o processo. Joga tudo no chão. Pode ser simples, mas assim, ó. Não precisa ser. Aonde tá hoje o pulo do gato? Se vocês me perguntassem assim, ó. Aonde as empresas hoje que tem atendimento ao público, elas deveriam investir tudo? Porque hoje a onda é o quê? Omnichannel, que é o quê? Multicanais, canalidade, explorar vários canais diferentes. Só que com isso tá perdendo a jornada do consumidor, cara. Investe ali no atendimento personalizado, num produto bom. O consumidor tá disposto a pagar mais pra um produto bom, ou seja, um bom atendimento. É isso aí, pô. Chega lá, pô. Fala, Rodrigão, te falar uma coisa. Só exemplar. Eu sei que você gosta daquela IPA. Meu irmão, ela tá ali separada pra você, trincando. Posso trazer um baldinho com seis? Você vai falar, velho, traz com doze. Agora onde existe isso, irmão? Acabou essa parada, velho. A galera hoje, irmão, é só acelerado o tempo todo. E é meta em cima de meta, entrega em cima de entrega. Esquece o seguinte. Experiência. Tem que ser atendimento Disney. Aqui é atendimento Disney, viu, galera? Aqui é o seguinte, ó. A zembazinha gelada. Os caras vêm aqui e te tratam bem. Atendimento Disney, velho. Tem que tratar o cara assim, ó. Chega na churrascaria. Realmente, a anfitriã tem que te conduzir, perguntar se o seu filho quer ir no parquinho, se quer levar ele até lá, se ele gosta de sorvete ou não. Isso é atendimento Disney. Agora, não é o seguinte, não, irmão. Tô cobrando 130 pau, 150 pau na churrascaria. Chegou lá, o cara vai te empurrar uma picanha que é um contra e vamos que vamos. Consumidor não é bom país, não, parceiro. Maçã de peito, né? Não é? Não, eu vou te falar. Opa, opa! Foi no ala, era maçã de peito, né? Você lembra do lugar que você foi mais bem atendido na sua vida até hoje? O lugar que eu fui mais bem atendido na minha vida? É, mais bem atendido até hoje. Ah, cara, na Futurisc. Aí, ó. Mas, pô, dizem, dizem, eu fui muito bem atendido mesmo. Dizem é foda demais. Dizem porque é todo um contexto de experiência. Eles te entregam muito além, você imagina. Mas eu vou te lembrar da experiência e o tanto é simples. Só pra gente entender porque não precisa de ser investido muita grana. Lá é foda. Tinha um boteco que a gente ia, mano. Olha o tanto que era mágico isso. Ele era numa avenida. Então, pra você chegar no boneco, você tinha que passar de um lado da avenida, contornar e chegar lá. Quando você passava de um lado da avenida, que você acabava de voltar na avenida, na ponta de baixo, assim, ó. Que você chegava lá, tinha uma cerveja aberta, num balcão, assim, com um copo. Aí você virava pro dono do bar e falava assim, ó. Me dá uma cerveja aí. E falava assim, a sua é aquela lá, ó. Já tá aberta pra você. É mentira isso? Não, e outra coisa. O dono do boteco ia sair e deixava chave com você. Não, a gente já exagia. E falava assim, ó. Fecha aí pra mim aí. Mas ia fazer com todo mundo. Era com a gente que era cliente, não. E aí eu pergunto pra vocês. Com certeza era um boteco. Boteco não tinha tanta estrutura, você vai analisar, né? Nenhuma. Mas é isso. O que você fazia? Entendimento. E aí você bebia cerveja ou não? Às vezes você tinha lá, sei lá, buscar uma água. Esquece. Essa cerveja você vai tomar. E lá abre o ser humano. Pô, eu queria... Você tá falando do Vilmar, né? Exatamente. Cara, eu queria que o Vilmar fosse padrinho dos meus filhos, velho. Pô, o cara era muito foda, velho. Olha o impacto que você tem em deixar a chave do bar na mão do Rodrigão, irmão. É o impacto que tem. É a chave de um bar, cara. Ele tava lá no boteco, quando ele viu o carro passando, que ele reconhecia a pessoa, eu já ia lá e abri uma cerveja. Se não chegasse ninguém, eu tenho certeza que ele voltava ali pra uma tampinha e vendia pro outro. Não, mas olha isso. Mas ele te entregava uma água. Ele fritava a sua porção, assim, sem você pedir. Olha aqui, ó. O que eu fiz pra você? Era a parada que você mais gostava, entendeu? Isso aí. Você não ia comer naquele dia. Você não ia comer. Mas a gente fala muito isso aqui, cara. Tem muito lugar que o atendimento é medíocre. Muito lugar. E pouca coisa que você melhorar, você muda o faturamento desse lugar, velho. Você falou um trem foda aqui. Imagina o supermercado, por exemplo, que eu compro. Ele sabe que todo final de semana eu compro um saco de carvão e carne. Por que que ele já não me liga e fala assim, velho, deixa eu te falar. Chegou uma picanha aqui. Ele sabe que eu vou comprar, velho. E ele já tem o seu histórico de compra ali, ó. Chegou uma picanha aqui. Olha isso daqui. E me manda a foto e fala assim, olha essa picanha suína que chegou também. Pode mandar as duas? O cara vai vender o dobro, o dobro. A gente tava conversando nisso. Eu tava numa empresa de brinquedo lá em São Paulo, na Fã de um amigo. E eu falei assim, cara, você tem o estoque de todos os seus clientes? E ele falou assim, ah, os principais eu tenho. Ele tava reclamando que o telemarketing dele não funcionava. Ninguém vendia pelo telemarketing. Eu falei, cara, tá, eu e você aqui. Quando a gente recebe a ligação no telemarketing, qual que é a sensação? Eu fico fodido da vida, sabe? Eu desligo o telefone, fico grilado. Quem te passou meu telefone, não me liga mais, não sei o que. Eu não tô precisando que me liga naquela hora. Agora imagina um telemarketing que tem o meu estoque e sabe o que eu tô vendendo e sabe o que tá faltando no meu estoque que me liga e vira e fala assim, ó, Rodrigo, desculpa eu tô tomando o seu tempo, mas eu tava olhando aqui o estoque da sua empresa. Essa cerveja aqui, você vendeu 12 semana passada e não tem mais nada no seu estoque. Você quer que eu mande mais 12 pra você? Fala, filha, por que você não me ligou ontem? Manda 24, pelo amor de Deus. Você tá tocando um ponto principal, porque assim, já não é venda mais, né? É consultoria. Você tá entendendo a importância do seu parceiro no seu negócio. Isso é consultoria, entendeu? É ser consultivo. A partir do momento que ele abre a garrafa e deixa no balcão ali, ele tá sendo consultivo pra você. Ele tá te gerando uma experiência extra. E infelizmente, hoje, que era pra nós já termos nos adaptado com isso, você tá ficando cada dia mais escasso esse tipo de experiência. Porque tá todo mundo muito acelerado, muito olhando o que? Meta, entrega, cobrança, entendeu? Tratando todos por iguais. E não dá pra fazer isso, cara.